Uma bela história de amizade entre uma garotinha autista e um gato. Aos seis anos, Iris Grace encontrou o mais gentil dos companheiros. Tula, um gato de um ano que a acompanha em tudo o que ela faz, inclusive na criação de suas obras de arte. A menina tem talento para a pintura. Algumas de suas obras já foram compradas pela atriz Angelina Jolie. Foi sua mãe, Arabella Carter-Johnson, que teve a ideia de arrumar um bichinho de estimação. Ela explica, Tula reduziu as angústias diárias em sua vida e contribuiu com a calma da Iris. Ela acrescenta, assim ela fala mais com Tula do que com a gente. Uma história emocionante que fez sucesso na internet.